O dia que eu inventei de ir pra Brasília pra Chapadas de Veadeira de Bicicleta, 255 km. Esse dia vai ser inesquecível que, cara, eu era muito inexperiente, sofri demais no caminho, mas eu cheguei. Foi daí que eu decidi que minha vida era bicicleta. Começou de verdade em 2014, mas virou sério mesmo em 2015. Tenho uma assessoria, eu treino com a Abraão Azevedo, que é a Z Sports. Já era um negócio que eu gostava de mexer, já mexer na bicicleta dos meus amigos, vendo o mercado de Brasília que é muito fraco, não tem mecânico bom, não atende a demanda como tem que ser. E eu decidi inovar e ser o diferencial lá em Brasília, e eu vou ser. Quando eu cheguei aqui na escola, eu fiquei muito feliz, né, cara, que eu ia realizar meu sonho. E nas aulas eu aprendi que tudo que a gente aprendeu, assim, sozinho, meio autodidata, tá tudo errado. Conheci através de outros amigos mecânicos, e eu tô uns dois anos postergando pra vir, não arrumava ninguém pra vir, ninguém, ninguém. Aí eu arrumei o brother, o brother vai ser meu sócio, ele veio, eu falei, agora não vou perder essa oportunidade de novo que a vida me deu, não. Fazer as coisas certas. Convencer as pessoas a como é feita a mecânica correta, não como eles são acostumados a que sempre foi, a mesmice de sempre. Vamos abrir oficina junto, a gente vai ser sócio e vamos ser sócio até o resto da vida, se Deus quiser. Agora eu tô voltando pra saber trabalhar corretamente. Primeiro contato de verdade, assim, criança não conta. Vim depois que a minha esposa se matou, se faleceu. E a bike foi minha psicóloga, minha psiquiatra. Cara, era a hora que eu tinha paz, é quando sento na bike. A hora que eu me acho, é na bicicleta. Ela foi como a melhor psiquiatra e psicólogo que eu achei na vida foi a bicicleta.